E essa aqui é a das antigas, eu quero ver quem sabe, canta comigo assim velho Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor